Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim. Deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Eu estou aqui hoje pra mais um desafio. Já estou toda caracterizada, toda cor de rosa, porque hoje o desafio é tudo cor de rosa por 24 horas. Ou seja, eu vou ter que me vestir de rosa, eu vou ter que comer rosa, eu vou ter que só encostar em coisas rosas, inclusive preciso pintar de rosa. E vocês vão acompanhar o meu dia inteirinho, cor de rosa, a cor mais linda do mundo, a minha cor preferida. Então eu tenho certeza que eu vou amar demais esse vídeo. E eu espero de coraçãozinho que vocês acompanhem até o final. Eu acordei e tive essa ideia, então eu já estou caracterizada, vestida, porém... Estou morrendo de fome. Porque, né? Acordei já com fome, acordei já gravando e não comi. E aí eu percebi que eu simplesmente não tenho nada de comer cor de rosa em casa. Então, estou indo para o mercado, vou levar vocês junto comigo. Mas antes, eu vou passar um perfuminho cor de rosa. Perfume cor de rosa. E vou hidratar o meu cabelo cor de rosa também. Bem? Nossa, que cheirinho. Tem um cheirinho de tutti-frutti. Isso que eu amo no rosa, que normalmente tem um cheirinho tão gostoso. Então, bora para o mercado. Galera, já estou aqui no mercado. Selecionei algumas coisinhas que eu vi. Esse Guaraná de Juxo, eu fiquei sabendo que é rosa. Isso aqui eu não sei se é rosa, mas acho que é. Um iogurte, outro iogurte, um suquinho. Preciso de mais coisas, senão eu vou morrer de fome. E pior que não tem nada rosa, gente. É muito mais complicado. Tipo, tem assim, ó. Embalagem cor de rosa. Mas não é rosa. Então, vou continuar procurando. Tipo, um frango. Ele é rosa, mas depois ele deixa de ser rosa. Comer frango cru, eu acho que não é muito legal. Então, vou ficar aqui procurando. Agora estou na farmácia. Tem várias coisas rosas. E vários rosas lindos. Mas esse aqui, eu achei perfeito. Vai ser esse mesmo. Então, meus amores, já cheguei em casa. Tava uma correria naquele mercado, naquela farmácia. Eu consegui gravar um pouquinho pra vocês. Já botei uma roupa mais confortável, porém cor de rosa. E agora eu vou tomar o meu café da manhã. Eu comprei esse chambito de morango. Que é uma delicinha. Ele é bem rosinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele é um rosinha neném. E... Hum... Hum, é tão gostoso. Mas, eu já sei que só isso não vai me sustentar, né? Que é muito pequenininho. Eu sou pequena também. Mas no caso, eu preciso me alimentar mais. E aí, eu decidi comer o que eu sempre como de café da manhã. Que é sucrilhos. Mas aí, vocês vão me falar. Mas sucrilhos não é rosa. Não é rosa mesmo. Mas... Eu vou pegar o meu pote cor de rosa. Vou colocar o sucrilhos. Sucrilhos no meu pote cor de rosa. E vou colocar o meu leite cor de rosa. Porque sim, o meu leite é rosa. E aí, consequentemente, o sucrilhos vai ficar rosa. Olha esses sucrilhos ficando rosa. Todo rosinha. Chega a dar até dor no olho, né? De tanta coisa rosa. Agora sim. É um café da manhã. Então agora, meus amores. Já são meio-dia e 33. Eu tava resolvendo as coisas do meu vídeo. Soltando o meu vídeo. Pra quem não sabe, eu solto o vídeo de domingo. Segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho que eu quero vocês. Meio-dia em ponto aqui comigo. Fechou? Então agora chegou a hora do almoço. E eu, lá no mercado, entrei em desespero. Porque eu percebi que simplesmente não existe comida. Tipo almoço, janta e tal. Rosa, simplesmente não tem. Então, eu encontrei. Olha isso que eu encontrei. Eu não sei nem o que que é, na real, direito. Ah, né? É um biscoito de polvilho. Dã. É um biscoito de polvilho sabor beterraba. Aí ele é bem rosinha. E eu mostrei pra vocês lá no mercado. Esse Guaraná Jesus. Que me falaram que ele é cor-de-rosa. Então, vamos ver se ele realmente é cor-de-rosa. E vamos comer biscoito de polvilho de almoço. Então, vamos lá. Muito forçuda essa menina, né? Nossa senhora. Vamos ver o refrezinho. Ai, que lindo. Gente, que cor linda, né? Não só é rosa, como é um rosa lindo. Olha isso. Me apaixonei. E é gostoso. E agora vamos... Já que eu não consigo abrir, vou pegar minha tesourinha cor-de-rosa e vou abrir. É que agora eu tenho tudo rosa, né? Eu amo rosa. Vamos comer biscoito de polvilho com o nosso refrigerante cor-de-rosa. Então agora, pra deixar tudo realmente rosa, porque eu tô com batom rosa, tô com blush rosa, tô de rosa, tô com top rosa embaixo, tô de relógio rosa, mas faltam as unhas cor-de-rosa. Então eu vou pegar meu esmalte rosa, minha acetona rosa, minhas coisinhas rosas e vou pintar a minha unha. Prontinho! Salão de beleza, Carolina e Bresolinha, acabou de fazer as suas unhas lindas e maravilhosas. E agora, enquanto eu espero secar essas unhas, eu vou tomar um suquinho, suco de goiaba, bem rosinha. Nossa, que consistência, hein? Tchim, tchim. Enquanto eu espero essas unhas secar, né? Porque não consigo fazer nada enquanto isso. Podia ser minha janta, se ponhesse uma sopa. Um suco. Meus amores, já são 5 horas e 18 minutos, eu tô aqui mexendo no meu celular. Porque no caso, meu celular é a única coisa que eu posso mexer hoje direito. Que ele é rosa, ele é aquele rosé gold. É o mais perto de rosa que existe, porque se tivesse mais perto ainda, eu compraria. Então, tô aqui mexendo no celular, tô resolvendo as minhas coisas todas pelo celular. E eu decidi comer uma coisinha, um lanchinho da tarde. Eu comprei esse picolé da Sete Belo. No caso, eu deixei aqui do lado enquanto eu gravava pra vocês. E tá um pouco derretido. Mas olha que coisa mais fofucha. A pessoa não gosta de rosa quase, né? É que eu fico encantada com todas as coisas rosas. Nossa, que delícia! Gente, é muito bom. Parece que tá comendo a bala Sete Belo, porém congeladinha. Tipo, bem gelada, sabe? Tão calor hoje. Eu amei. Adorei. Já anoiteceu, agora estou indo malhar. E é óbvio que eu não poderia fazer diferente. Tenho que completar esse vídeo todinho. Eu estou toda cor de rosa. Tô de top, de bermudinha. Vou mostrar pra vocês. Olha o look de malhação dela. Top cor de rosa, shortinho cor de rosa e tênis cor de rosa. E é claro que antes de malhar, eu vou comer algo cor de rosa. Então o meu pré-treino será um iogurte de morango com baunilha. Ele é todo rosinha também, bem lindinho. Nossa, que delícia! Adorei. Só espero não passar mal treinando, né? Porque eu só comi coisinhas pequenas hoje. Mas tudo bem. Isso aqui tá tudo bem. Dois mil anos depois. Então, meus amores, já malhei, já voltei. Agora chegou a hora da janta. Minha jantinha é uma coisa que eu gosto muito. E pra mim é uma das coisas mais lindas que a natureza já nos deu. Porque como pode um alimento ser dessa cor? Olha a cor dessa pitaia. É um creme de pitaia. Eu sou simplesmente apaixonada. Eu amo. Eu não sei se eu amo mais o gosto ou a cor, porque eu sou apaixonada. E este negócio que eu comprei. Que na realidade eu não sei se é rosa e eu não vou ficar sabendo também sem abrir. Porque eu não entendo uma palavra do que tá escrito aqui. Como vocês podem perceber. Não temos. Então vamos ver se realmente é rosa ou não. Se não, eu fico só na pitaia. Não é rosa. E não tem cheiro bom, tá bom? Então, ficarei só na pitaia. É bom que ela é bem geladinha, tá bem calor. Nossa, eu gosto muito. Olha a cor desse negócio, gente. Eu nunca consegui aceitar. É lindo demais. Parece que coloca um corante de tão bonito que fica. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final de mais um desafio. De mais um 24 horas. Eu amei, 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 amei. Tudo rosa. E eu vou mostrar pra vocês. Óbvio, vou escovar os dentes e tudo mais. Mas olha a cama que eu vou dormir. Que eu troquei até a roupa de cama. Pra completar esse desafio. Ó, o travesseirinho novo. Comprei esse jogo de cama novo, tá? Rosinha, rosinha, rosinha e rosinha. Tudo é rosa. Então, já vou até arrumar minha caminha. Que eu vou dormir. Pra finalizar esses 24 horas. Tudo rosa mesmo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag rosa. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês, tchau. Tchau.